O que esses filtros fazem? Ele vai deixar passar apenas os sinais de frequência mais baixa, já esse outro aqui embaixo, ele vai deixar passar os sinais de frequência mais alta, e no nosso caso aqui a gente vai trabalhar com sinais de áudio, e nós sabemos que os sinais de áudio, eles ocupam uma faixa de frequências que vai de 20 Hz a 20.000 Hz mais ou menos, tá? Isso aí a gente já falou num outro vídeo. Muito bem, observe que aqui nós temos dois circuitos idênticos, dois amplificadores operacionais, a diferença entre eles está na entrada, e mais especificamente na posição deste capacitor aqui, C1 e C2. É a posição e o valor desses capacitores que vão determinar se o filtro vai ser passa baixa ou passa alta. Então observem o seguinte, no primeiro caso aqui de cima, o capacitor está ligado ao terra, ele está funcionando como desacoplamento, ele está desacoplando. Já no circuito aqui de baixo, o capacitor está em série com a passagem do sinal, então ele está acoplando. Então no filtro passa baixa, o capacitor desacopla, ele vai ligado ao terra. No filtro passa alta é o contrário, o capacitor acopla, ele fica no meio do caminho. Como é que funciona? A gente já explicou isso num outro vídeo, que os capacitores deixam passar a corrente alternada sob determinadas condições, e a resistência, a reatância capacitiva dele à corrente alternada varia de acordo com a frequência e o valor do capacitor. Então aqui nós podemos observar o seguinte, esse capacitor aqui indo ao terra, para os sinais de frequência mais baixa, esse capacitor oferece maior resistência, maior reatância capacitiva, porque o valor dele é relativamente alto e a frequência baixa, então esse capacitor aqui, ele já oferece uma certa resistência para os sinais de baixa frequência. Então os sinais de baixa frequência encontram dificuldade para passar por aqui, então eles vão direto para o amplificador. Já os sinais de frequência alta, esse capacitor, ele é praticamente um fio, então o sinal de frequência baixa passa por aqui e vai para o terra. Então perceberam? Os sinais de frequência baixa tem dificuldade para passar por aqui e vão adiante. Os sinais de frequência alta passam direto pelo capacitor, por isso que esse filtro é um filtro que passa baixa, porque devido a esse capacitor desacoplando, ele deixa passar melhor, mais facilmente os sinais de frequência alta, e assim os sinais de frequência baixa vão adiante. Já esse aqui funciona ao contrário, os sinais de frequência alta passam por ele com mais facilidade, e os sinais de frequência baixa passam por ele com muita dificuldade. Tá pessoal? Então praticamente os sinais de baixa frequência quase não conseguem atravessar, ao passo que os sinais de alta frequência sim. É por isso que se chama filtro passa alta. Uma outra observação que nós devemos olhar, nós devemos prestar atenção, é no valor deles. No filtro passa baixa, o capacitor tem valor mais alto do que no filtro passa alta. No filtro passa alta, o capacitor é grande, é maior, o valor do capacitor é maior, e no filtro passa alta, o valor do capacitor é menor. Por que isso? Porque sabemos que se o capacitor tem alto valor e a frequência é alta, ele passa muito fácil por ele, a resistência é muito pequena, quase zero. Agora, se o capacitor for pequeno e a frequência for baixa, o capacitor pequeno e a frequência baixa, ele praticamente não consegue passar por ele, não consegue passar. Então aqui nós temos que ter uma certa compensação, para que o capacitor não ofereça uma resistência tão alta e nem tão baixa, nem um extremo nem outro, para dar um certo equilíbrio. Então o que acontece aqui? Como esse filtro vai trabalhar com frequências baixas, se a frequência é baixa, o capacitor tem que ter valor mais alto. Está vendo aqui? Então, frequência baixa, capacitor mais alto, para compensar, para dar um equilíbrio. Aqui é o contrário, a frequência é alta, o capacitor pode ser menor. Então é por isso que tem essa diferença no valor dos capacitores. Frequência baixa, capacitor alto, frequência alta, capacitor baixo, para dar um equilíbrio. Tá pessoal? Muito bem. Então aqui nos dois filtros, no filtro passa baixa, que tem o capacitor desacoplando, e no filtro passa alta, que tem o capacitor em série. Eu vou aplicar o sinal do gerador nos dois filtros, e vou recolher na saída deles aqui, que é a saída do operacional. O operacional, nesse caso específico, ele não participa da filtragem. A filtragem é feita por esses circuitos aqui, na entrada dele. Tá pessoal? O circuito integrado é só para amplificar o sinal, e você poder ver eles aqui na saída. Então, o filtro passa baixa, o LPF, o sinal vai ser em azul, o sinal que passa pelo LPF vai vir em azul, e o sinal que vai passar pelo HPF vai vir em vermelho. Tá pessoal? Para a gente ver a diferença de um para o outro. Então, em primeiro lugar, eu coloquei o gerador em 100 Hz, que é uma frequência baixa, seria um som grave, bem grave, né? Então, ligando aqui o circuito, ligando aqui o osciloscópio, ligando o canal aqui, o canal 1 é o filtro passa baixa, o LPF. Aqui está o sinal passando pelo LPF, tá vendo? O sinal de 100 Hz passa tranquilamente pelo LPF, pelo filtro passa baixa. Agora, olha o que acontece com o sinal de 100 Hz pelo filtro passa alta. Olha, praticamente não tem sinal. Muito pequeno, tá vendo aqui? Então, o sinal de 100 Hz não consegue praticamente passar pelo filtro passa alta. Já pelo filtro passa baixa, ele passa tranquilamente. Certo pessoal? Agora, nós vamos mudar, vamos desligar o circuito e vamos mudar aqui a frequência para 10 kHz. 10.000 Hz. Aqui, ó. 10 kHz, né? Vamos ver como é que funciona agora. Vamos ligar um canal de cada vez. Vamos ligar aqui o circuito, ligou o circuito, vamos ligar o canal 1. O canal 1 é do filtro passa baixa. Vamos lá. Vamos fazer aqui a... Vamos ajustar aqui. Olha como é que ficou o sinal de 10 kHz pelo filtro LPF, ó. Praticamente não conseguiu passar. Porque aquele capacitor da entrada ali, ele jogou para o terra quase todo o sinal de alta frequência. Tá vendo? Agora vamos ver o que acontece com o sinal de 10 kHz pelo filtro passa alta. Olha, ele passou todo por ali. E os operacionais... E o operacional amplificou bem o sinal. Tá vendo? Olha a diferença do filtro com sinal de frequência alta. Olha como é que ele passou bem fácil pelo filtro passa alta. Pelo HPF. Enquanto que pelo filtro de cima, né? Pelo filtro LPF o sinal praticamente não conseguiu passar. Então, é assim que funcionam esses filtros. Um deles seleciona apenas os sinais de baixa frequência e deixa os sinais de baixa frequência aparecerem aqui na saída. E o outro seleciona os sinais de alta frequência e deixa o sinal aparecer aqui na saída. Diferença entre eles, posição e valor dos capacitores. Então, recapitulando. No filtro passa baixa LPF, o capacitor desacopla. Vai ao terra e é de valor alto. No filtro HPF, filtro passa alta. O capacitor acopla, vai em série e o valor dele é mais baixo. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Seja no caso, nos comentários. Espero vocês. Inscrevam-se no canal. Espero vocês aqui para o próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.